É o líder do... pela liderança do PSP. Quanto eles se dirigem, João? Cadê? O deputado Daniel Forte com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores e senhores deputados. Esse debate é um debate que iniciou-se ontem de forma muito acalorada e foi até a madrugada. E o que a gente percebe é as incoerências que a política brasileira nos traz. Até o final do ano passado, quem tinha uma agenda de ajuste fiscal, quem tinha uma agenda exatamente de tolher os investimentos, de buscar exatamente no arrojo fiscal, inclusive de forma muito mais aguerrida, de forma muito mais taxativa com relação à economia, era exatamente o governo do PT. O governo do PT que se perdeu exatamente porque não tinha capacidade administrativa. Falaram aqui agora há pouco dos Correios. Só no ano passado, os Correios teve um prejuízo de mais de 300 milhões de reais, gerido por quem? Gerido pelo PT. Se você for permear todos os setores da administração pública brasileira, você vai encontrar exatamente os percalços que fizeram com que o Brasil se encontrasse na situação de hoje. foi-se constituído no discurso político megalomaníaco de 2014, que o Brasil ia construir um trem-bala que ia ligar Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. E pasmem vocês, esse trem-bala já consumiu do Brasil quase algo em torno de um bilhão de reais para ligar nada a coisa nenhuma. Dinheiro esse que se tivesse sido injetado na transposição do São Francisco, já estaria dando conforto a milhões de nordestinos que estão angustiados, preocupados porque podem enfrentar um colapso de abastecimento d'água agora no final do ano, porque a transnordestina não chegou e não chega. E hoje a região de Campina Grande e a região da Grande Fortaleza sofrem risco de ter colapso de abastecimento d'água já agora no final do semestre, exatamente pela incompetência que foi gerada e foi continuada. Que produziu a maior taxa de juros do mundo ocidental hoje, que o Brasil paga, foi a incompetência da gestão de uma Rousseff PT. E tudo isso gerando um fruto que hoje é a constatação da crise econômica que nós vivemos. São 11 milhões e 800 mil pais e mães de famílias que não têm uma perspectiva, que não têm um local de manhã cedo e não têm um local de trabalho para garantir um sustento com dignidade das suas famílias. É para esse povo que a gente tem que olhar agora. É exatamente para fazer com que a economia se rearrume, porque está totalmente desorganizada. E é exatamente dentro do diálogo, do debate, que nós vamos aperfeiçoando, inclusive as propostas que estão aqui chegando. Porque muito se especula na 241, que eu sou presidente da comissão especial, que tem como relator deputado da Cícero Peroni, coisas que não existem no projeto da emenda constitucional. Não está escrito em momento algum congelamento de absolutamente nada. O que está escrito lá é que nós vamos ter o orçamento do ano anterior corrigido pelo IPCA pela inflação, que é um parâmetro que todo mundo numa crise econômica, qualquer pai de família, qualquer empresário sabe, que quando está diante de uma dificuldade econômica, tem que conter gasto, tem que rearrumar a empresa, tem que rearrumar a família. Não pode continuar gastando mais do que o que ganha, porque vai para a insolvência, vai para a inagem de prensa, vai muitas vezes até para o constrangimento de um oficial de justiça que leva um bem que foi comprado, financiado, e que não foi honrado o pagamento. E essa é a situação vivida hoje por 59 milhões de brasileiros. Nós temos hoje 59 milhões de brasileiros que estão com o nome do cadastro negativado do Serasa, do SPC, do cartão de crédito estourado. E é esse povo que precisa retomar a sua capacidade para ter uma vida digna, para poder compartilhar da produção da riqueza, para poder fazer com que o Brasil seja compartilhado e não seja de alguns poucos privilegiados que tiveram acesso aos contratos da Petrobras. E nada mais decepcionante para qualquer brasileiro ou brasileira de bem do que ver a sua empresa, que é fruto da luta do povo brasileiro, sangrando da forma como sangrou, irresponsavelmente, financiando, inclusive, a compra de partidos políticos que hoje são contra a averiguação do processo. Então, meus amigos, essa é uma oportunidade que o Congresso Nacional tem, que a política brasileira tem. Essa política que foi já tão maltratada, essa política que já deu tantos dissabores ao povo brasileiro, tem uma oportunidade de fazer com que, nesse momento, o país se reencontre. E é na busca desse reencontro que o governo tem formulado as propostas. E graças a Deus que o governo do presente tema é um governo de diálogo, que a gente possa, inclusive, melhorar, modificar, adendar, tirar, retirar, colocar pontos sobre as matérias que aqui chegam para poder melhorar a nossa economia, ouvindo os diversos segmentos, que é o que nós estamos fazendo na PEC do, exatamente, do Agosto Fiscal 421. É isso que nós estamos fazendo. Inclusive, fizemos uma bela audiência pública, ouvindo o setor da educação, ouvindo o setor da saúde, ouvindo o setor ligado ao governo, exatamente para dirimir as dúvidas e fazer o bom debate, fazer o debate correto, o debate dos pontos que precisam ser melhorados e adaptados a essa realidade que nós estamos vivendo. E é dessa forma que nós vamos constituir uma boa relação, não nas relações, não no resgate do de outrora do governo Fernando Henrique, querendo adaptar a realidade local. Eu nunca votei em Fernando Henrique, eu nunca votei em Fernando Henrique, mas eu quero consertar o meu Brasil de hoje. Eu quero o Brasil... Presidente, a rede tem obstrução no painel, por gentileza. Érica Cocá. PHS, PHS orienta. Presidente, o deputado tem que encerrar, deputado, por favor. Presidente, o deputado quer falar. Eu quero o Brasil do amanhã. Eu quero o Brasil tirado da força que foi colocado. Eu quero o Brasil que a gente possa reviver a alegria de um país que tem tudo e é capaz de alimentar o mundo e dar oportunidade para a nossa juventude. Então, a continuar na deturpação do debate, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, vamos ter coerência. Vamos resgatar o espírito público. Vamos se unificar em torno de um projeto e deixar a eleição de 2018 para 2018. Não é isso que o povo quer discutir agora. O povo quer discutir agora é como é que a gente tira o Brasil da situação catastrófica que a economia está vivendo, fruto de um governo irresponsável, liderado pela ex-presidenta Dilma Rousseff. Obrigado. Obrigado.